As obras não param por Cidelândia. As ruas que receberam o serviço de asfaltamento, meio-fio e sarjeta estão sendo finalizadas com a sinalização horizontal, como é o caso do bairro Teixeirinha. Além da beleza, a gente está vendo que é um trabalho bem feito do gestor da cidade, traz a questão da segurança em relação ao tráfego de motos, de carros, caminhões que eu acredito que também trafegam e principalmente pedestres. Mas rapaz, graças a Deus, nós saímos da lama, saímos da poeira e graças a Deus nós temos um prefeito que está trabalhando bem, muito bem. Isso é uma amostra e uma prova que realmente a cidade está evoluindo, está crescendo. Quanto mais ela cresce, ela perde mais desenvolvimento do município. Com a retomada das obras, outras três ruas também serão pavimentadas, finalizando todo o calçamento do bairro. As ruas Tatajuba, Jatobá e Buriti já foram niveladas, compactadas e estão prontas para a colocação dos bloquetes e a previsão de conclusão é de 90 dias. Obra que vai mudar a realidade dos moradores. Prefeitura de Cidelândia. Um novo tempo já chegou. Prefeitura de Cidelândia.